Música Lá vare com o futuro da Nação Unida, no presente do Furo, que não é o nome da rede, mesmo em condição de sair da rede, a família sempre tem a importância do mundo. Dormeita, acompanha a reportagem da NBG e a mena preparada. 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 A importância do futuro, transforma a vida no futuro da NBG e a mena preparada. 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 Ainda vou ter que ver com a história de morrer na atividade da Louronha. A CIDADE NO BRASIL 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 Eu aprendo uma maneira diferente, nós estamos falando de uma maneira diferente, só que nós estamos falando de uma maneira diferente, e nós estamos falando da igreja. Eu perdi uma forma diferente de Florinda, com uma maneira diferente. A nossa atitude é uma maneira diferente. Porque a minha querida é a Florinda. Eu tenho uma maneira diferente de mim? Eu posso fazer isso com sua mãe e depois eu tenho um atendimento, com esse cronologo. o senhor me arrasta que ela é uma nícola de um cidadão anúncio da minha mamãe te explica a minha mora se van depois a minha lá tendimento ter nenhum problema né bem na minha tratamento lá do meu lado dia com a do lado de cama ela é uma minha batida de lei ela é uma itabana itabuco nela heta quando a Vamos lá. A mãe foi... A mãe foi... A mãe foi de um morro com o homem... e depois a mãe foi tratado para a mãe. A mãe foi acusada em um morro com a mãe. A mãe foi... A mãe foi agressiva, e depois a mãe foi portada um pouco de um carro que era. Então a mãe foi uma trauma... e a mãe foi telefona com a polícia. . . Se o momento agora, com a gente do nosso nascimento, na casa, onde temos o nome de uma família. Ela tem uma casa muito satisfaz da sua família. Quando a gente tem uma família e os refere, quando a gente vai a seguramente com a gente não tem no Brasil. Nós somos cincoichas desde o Flórida. Nós vamos fazer o nosso trabalho. O que é o que é o que é o que é? A Irmah da Pú Sona A Irmah da Pú Sona Florinda abandona ela em um momento com condição traumática com o acontecimento que vem enfrentando ela mas não ém balão com agressão física com Florinda com a Irmah da Graça mesmo que isso seja uma polícia com o acontecimento passado foi que não se trouxe ela O trauma refere, Florinda, o iniciativa, Lore, Néuã, Deogracio, Sirena em Rua, Mãe Iha Dili, o de Alaysés, o Sissi, a situação refere. Eu sou a Néuã, e 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 eu sou a Néuã. Eu sou a Néuã, e eu sou a Néuã, e eu sou a Néuã, e eu sou a Néuã. Eu sou a Néuã, e eu sou a Néuã, e eu sou a Néuã. Eu sou a Néuã, e eu sou a Néuã, e eu sou a Néuã, e eu sou a Néuã. A gente vai ter que fazer isso aí, mas não é que, mas não tem que pagar. A gente pode ter que pagar a mãe, mas o que é. A gente vai fazer isso aí. A gente vai ter que pagar aqui em casa. A gente vai ter que pagar e ter que pagar. Nessa maneira, a gente vai ter que pagar. É que a gente vai ter um problema. A gente vai ter que pagar Obrigado. 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 Porque a vida é uma forma de se transformar. A vida é uma forma de se transformar. A vida é uma violência, ou violência tanto físico, emocional, psicológico. A vida é uma marca de traumas negativos. Isso é limitado pelo desenvolvimento emocional e psicológico. A vida é de forma e forma de se transformar. Então tem sempre a perder a barra. Agora o problema é para que a vida é uma mulher. Mulher e a acção social não limitam o desenvolvimento. Essa situação sim đang afetam na condição Então, ainda não o ano, ele vai ser a nossa condição mental, mas não é a condição de beber e-criar a matemática para a nossa família na comunidade. Moraz mental, a deficiência mental, o moraz mental, deve recuperar o que é a família na comunidade, a sociedade. E a sociedade tem apoio máximo, apoio bom. E a sociedade tem apoio máximo, os assinamentos são tratamentos psiquiátricos, são as reações. Somos são chamados do Timor-Leste, os sidadãos do Timor, os Estados Unidos têm apoio de um deficiência mental, e, às vezes, elas têm apoio de subsídio, pelo Ministério do Soldado, a deficiência, tanto mental e físico. Quando recupera o que recupera, tratamentos para moras mentais. Nesse caso, especialmente, quando há depressão, o estresse prolongado, depois o estresse vai ter uma cura, o estresse vai ter depressão. Depressão da Nelore, depois a 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 depressão da Nelore, e depois a gente desenvolve outra psicose da Nelore, psicose da Nelore, depois durante a trajetória da Nelore, a gente faz tratamento em um nível rutinário, desenvolve outra psicose da Nelore, e a parte da Bolo Bipolar, Bipolar. Bipolar diz que é depressivo. Quando a gente começa a fazer depressão, quando a gente começa a fazer depressão. Quando a gente começa a fazer depressão, quando a gente começa a fazer depressão, quando a gente começa a fazer depressão. A encíclica de Papá Nian Fratelituti, Fraternidade Humana declara, e a gente começa a fazer depressão para a família idade. A encíclica Nian aborda a questão de desigualdade, migração, justiça social. A encíclica Nia defende a sociedade e a gente está justo e não inclusiva. Mas a realidade não é que, a sociedade não vai ser consentida. A gente sente toda a importância para a gente necessitar a gente, mas também a gente desigualdade. A CIDADE NO BRASIL Contribui para a nossa depressão, contribui para a nossa situação e condição. Agora, para o trabalho, claro, nós precisamos estudar, nós precisamos aprender com isso. Mas se nós não tivermos condição, não tivermos uma zona normal, mas se nós não tivermos depressão, isso significa que nós não tivermos condição, não tivermos condição, isso significa que a comunidade tem que trabalhar, mas nós precisamos colaborar para recuperar nossa condição. Se nós tivermos condição, depois a sociedade, nós eliminamos, nós excluímos, nós causamos violência, nós vamos ter uma zona normal, nós vamos ter uma zona normal. Nós vamos ter uma zona tremenda e nós facebook. o que a gente merece a gente. Então, a gente vai ser solidário para a gente, para recuperar a nossa situação, para ajudar a nossa situação. Então, a gente vai sentir mesmo que a gente tem a maluco. A gente vai ser uma condição que a gente vai ter gravidade. A gente vai ter responsabilidade. E depois, a comunidade é simultaneamente. A comunidade vai sentir que a gente vai ser santo. Então, a gente vai ter que ver e depois, a gente vai ter que explodir. Então, a gente vai ter que ver a doutrina não é claro. A doutrina social da igreja é o princípio de subsidiariedade e solidariedade. Solidariedade não é claro. Solidariedade para a gente que é vulnerável, para a gente que é. E a gente vai ter que importância. Jesus Cristo é a nossa missão salvificada. e a gente vai ter E nem a congregação que ainda não está matando para a gente que não quer ser a implementação da doutrina social da igreja. É claro. Também não é uma criação que ainda não está matando em escolas, em hospital, em clínica, mas agora, a questão é que a comunidade e a sociedade ainda não está para recuperar. Não é a questão mental, mas a questão é a saúde. A saúde física, mas é a saúde mental. Se é saúde mental, precisa recuperar a saúde mental. Então, a comunidade cria ambiente para se sentir segura e a comunidade não está. Se não se sentir inseguro e a comunidade não está. A situação é grave. A situação é grave. E nem a condição Mouris, mas na Florinda, onde o Ande Grácio durante a noite. O Ande Grácio O Ande Grácio O Ande Grácio é grave. E a deficiência mental não está abandonado. Não é a questão de que o Ande Grácio não está matando. Não está matando. Não está matando. Equipa cobertura, GEMEN.